MADAM SANKARAR NO ARUN, USANTE MEU Eu te perdoei e disse, a consciência de ninguém deve doer. Aurum, você não precisa fazer isso. Não é minha função te perdoar. Ele sai da sala dizendo que aceito suas desculpas porque acredito nisso de todo o coração porque preciso. Aurum ficou muito feliz com esta situação. Ele olha pela janela, sorrindo. Quando Ira entrou na sala, olhando a foto de Nian, perdoei a irmã dela, mas como vou esquecer o que ela fez comigo. Meu coração diz que sempre me lembrarei deles, nunca os esquecerei. Enquanto Aurum continua cuidando de seus negócios, Nusá entra. Eu olhei para Ira, mas ela disse. Aurum diz que ele estava aqui agora há pouco e está fora agora. Nusá diz que quando Ira entrou na sala, seu rosto ficou vermelho. Então Aurum diz o que você vai dizer. Ele diz o que você falou com Ira, você fez as pazes? Mas Aurum diz que conversamos um pouco, vamos sair. Nusá sai da sala rindo. Ele vê Ira quando ele sai. Nusá pergunta a Ira se você fez as pazes com Aurum ou se meu irmão estava sorrindo. Você é muito bom para ele, e entra no quarto de Ali. Enquanto isso, Eda ouve essas conversas. Oh Nusá diz. Afif ouve isso e pergunta o que aconteceu. Eu ouvi a conversa de Ira com Eda e Nusá. Nusá dá a ele muita cara. Aquela garota usou Ali para vir aqui. Agora ele está usando Nusá para ficar e pergunta se ele está um pouco distante. Afif sai de lá com o gás que tirou de Eda. Naquela época, Nusá, Ali e Ira estavam pintando pedras. Nusá não pode pintar pedras bem. Ele diz que não posso fazer como Ali. Ali diz que está indo muito bem. Ira diz que não tem talento como a avó. Nessa altura, Afif roubos. Ele chama Nusá para o seu lado e diz para colocar uma distância entre você e Ira. Nusá diz que você está exagerando. Afif diz que aquela menina vai embora daqui e diz que ela e seu irmão não têm futuro. Nusá quer convencê-lo, mas Afif vai a partir daí dizendo sem prorrogação. Nusá não o ouve e vai até Ali de Ira. Nesse momento, quando as pedras que vão pintar estiverem acabadas, diz Ali, mas todas as pedras estão acabadas. Orum ouve isso e diz que sei onde estão as pedras mais bonitas. Em Nusá, meu irmão diz que vai nos levar a um lugar lindo e pede que se preparem. Então eles chegam a um restaurante de peixe à beira-mar. Ira abre o pão para ali comer. Depois, Nusá diz, o que fizemos bem, viemos e apreciamos o belo peixe. Nessa hora, Orum olha para Ira e diz que você também o amava. Quando ouvimos sobre isso em Nusá, não tínhamos ideia do que já tínhamos estado aqui antes. Ele ri dizendo amantes misteriosos. Depois, Ali vê golfinhos no mar e eles se levantam para olhá-los. Nusá os vê e diz que linda família vocês são. Enquanto isso, Eda e Priam fazem o possível para tirar Ira da mansão. Priam diz para dar um tempo a Eda, Afif irá mandá-la desta mansão eventualmente. Enquanto isso, os golfinhos são muito rápidos em Orum. Às vezes, eles correm com navios e, quando os capitães percebem isso, diminuem a velocidade. Porque os golfinhos são animais muito ambiciosos, diz ele. Ali fica muito surpreso com essa informação. Ira, por outro lado, ficou surpreso com o conhecimento de Orum. Então eles descem para a praia. Nusá quer tirar uma foto com Ali. Ele pede a Orum para tirar uma foto dele. Depois que Ali e Nursá tiram fotos, Nusá diz que agora é sua vez. Nusá pede a Ira e Orum que se aproximem enquanto tiram suas fotos. Nusá está dizendo a eles o que fazer como um fotógrafo. Ele pede a Orum e Ira que se olhem. Eles se olham com olhos amorosos. Nusá mostra a eles as fotos que tirou e diz que você é muito bonita. Depois, Ali quer colocar os pés no mar. Ira e Ali se divertem colocando os pés no mar. Nusá e Orum também os estão observando. Em seguida, Orum tira os sapatos para se juntar a eles. Vai até eles e vai para o mar. Orum está se divertindo como eles. Ira olha para seu gesto com um sorriso. Ele oficialmente admira a Vorum. Porque isso não é algo que Orum possa fazer. Então eles andam segurando a mão de Ali. Quando eles saem, Orum liga para Yavuz e diz que vou mandar uma foto para você agora. Depois disso, Nusá e Ali vão coletar pedras juntos. Orum veio para Ira. Ele se senta ao lado de Orum. Ira está observando o mar e Ali. Orum está apenas observando Ira. Depois, Ira diz que seus olhos estão brilhando muito felizes. Orum diz isso por sua causa. E ele começa a olhar em seus olhos. Ira se empolga como sempre e se levanta dela e diz que trouxe um saco para as pedras. Orum diz que eles encontrarão um caminho segurando o seu braço. Ira passa por ele e diz que vou coletar pedras para Ali. Orum vai atrás dele e o ajuda a coletar pedras. Orum diz a Ira que já havíamos vindo aqui antes para coletar pedras. E até minha mãe nos ajudou. Ira fica surpresa e fala sério. Orum diz que minha mãe não era assim antes, muito tempo atrás. Na mansão, a Fifi ele pergunta-se de que tom deles estão hospedados. E daí a cobra Priam continuou a envenenar a Fifi com gás. Naquela época, Orum diz a Ira, você não tem esse momento? Ira também diz não sei, talvez meus pais colecionassem pedras juntos, sabe com minha família, não me lembro. Nesse momento, Ira encontra um pedaço de porcelana no chão e o pega. Ele diz a Orum se pudéssemos encontrar outras partes dele. E eles começam a procurar juntos. Eles encontram a maioria das peças de porcelana, mas não conseguem encontrar duas peças. Orum diz que veio até mim muito bem. Ira diz que falta o pedaço do meio, assim como seu coração. Ira e Orum contam ao outro o que está acontecendo nesta porcelana. Orum e Ira abriram seus corações um para o outro. Orum dá a entender que a ama, mas Ira também dá a entender que não. Eles realmente estão loucamente apaixonados um pelo outro. Então todos eles vêm para a mansão juntos. Orum diz que todos vocês se divertiram. Eles dizem que se divertiram muito e vão para seus quartos. Nusa diz que você não pode perguntar a Ira se você se divertiu, ficando com ela, certo? Orum sorri e diz vamos nos trocar. Orum também vem a Orum e diz que um envelope chegou até você e eu o deixei em sua mesa. Orum diz para me trazer o café para o meu quarto. Orum faz o café de Orum, mas ela tem medo de não gostar. Quando ele leva o café para Orum, ele espera que Orum beba o café. Orum diz boa sorte e depois de beber o café. Orum fica feliz com isso e sai da sala. Depois de sair, ele diz que não era sobre o café, era o prazer de Orum bem. Nesse momento, a campainha toca e Orum vai até lá para olhar a porta. Já Orum abre o envelope e coloca no quadro a foto que tiraram com Ira, que ele pediu em avus. Nesse momento, Ira entra. E eu queria dizer obrigado. Ele diz que foi um dia lindo. Orum diz o mesmo para mim e mostra Ira a foto que eles estão juntos. Ao vé-lo, Ira vê um belo momento e diz que é uma pintura de felicidade. Em seguida, Gonur traz um envelope e é. Orum abre o envelope e vê que é um papel de divórcio. É um caso de divórcio. Então ele se vira para Ira e diz que você quer o divórcio. Estamos de volta. Ainda não entendo de onde veio essa coisa do divórcio. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais.